Bom dia. Bom dia. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sétima sessão extraordinária do quarto ano legislativo da sexta legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, neste dia 29 de junho de 2016. Segunda discussão do projeto de lei complementar 006, barra 2016. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei complementar 006, barra 2016. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Altera a lei número 129, de 29 de agosto de 1995, e da outras providências. Em discussão emenda, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final, o projeto de lei complementar 006, barra 2016, que altera a lei número 129, de 29 de agosto de 1995, e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Esse aqui, o vereador Toninho teve o privilégio de estar aqui presidindo essa lei. 95, Toninho. Só você que está. Minha filha nem tinha nascido ainda. Não tinha mesmo. Obrigado. Esta presidência, nos termos do inciso primeiro do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 027, barra 2016, que autorize o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.501.527,12, em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lecrim. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Elisabeth? Será justificada a ausência da vereadora doutora Elisabeth? E convidei a vereadora Valéria para que ela assuma a segunda secretaria. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Afonso, presidente da CAGE e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ivan, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pacífico, membro da CAGE e da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das Comissões de Análise Jurídica e de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito manifestação do plenário quanto à realização da leitura do projeto, artigo por artigo, sendo que nas partes relativas às tabelas sejam lidas as colunas das fichas e os respectivos valores. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo e nas partes de tabelas, conforme aprovado pelo plenário. artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.501.527,12, destinados às seguintes dotações orçamentárias. Ficha 3, valor, R$ 490.000,00. Ficha 5, R$ 14.000,00. Ficha 8, R$ 8.000,00. Ficha 9, R$ 43.000,00. Ficha 16, R$ 30.000,00. Ficha 32, R$ 8.000,00. Ficha 33, R$ 150.000,00. Ficha 35, R$ 1.120.000,00. Ficha 37, R$ 76.000,00. Ficha 40, R$ 9.000,00. Ficha 42, R$ 58.000,00. Ficha 47, R$ 941.000,00. Ficha 77, R$ 71.000,00. Ficha 78, R$ 8.000,00. Ficha 80, R$ 9.000,00. Ficha 86, R$ 300.000,00. Ficha 92, R$ 1.000.00. Ficha 93, R$ 3.000.00. Ficha 120, R$ 447.186,45. Ficha 122, R$ 660.000,00. Ficha 155, R$ 318.000,00. Ficha 207, R$ 490.000,00. Ficha 214, R$ 1.476.673,23. Ficha 214, R$ 156.103,92. Ficha 218, R$ 416.000,00. Ficha 220, R$ 36.000,00. Ficha 229, R$ 10.000,00. Ficha 237, R$ 857.563,52. Ficha 291, R$ 168.000,00. Ficha 293, R$ 41.000,00. Ficha 296, R$ 8.000,00. Ficha 298, R$ 27.000,00. Ficha 304, R$ 40.000,00. Ficha 335, R$ 9.000,00. Ficha 337, R$ 2.000,00. Ficha 340, R$ 3.000,00. Ficha 342, R$ 13.000,00. Ficha 363, R$ 170.000,00. Ficha 366, R$ 13.000,00. Ficha 367, R$ 89.000,00. Ficha 371, R$ 140.000,00. Ficha 393, R$ 53.000,00. ficha 395, 24 mil, ficha 410, 160 mil, ficha 412, 31 mil, ficha 430, 32 mil, ficha 446, 223 mil, ficha 464, 408 mil, ficha 466, 66 mil, ficha 469, 49 mil, ficha 470, 16 mil, ficha 471, 8 mil, ficha 474, 25 mil, ficha 487, 1 milhão, 930 mil, ficha 488, 62 mil, ficha 489, 32 mil, ficha 492, 27 mil, ficha 501, 480 mil, ficha 503, 44 mil, ficha 509, 18 mil, 180 mil, ficha 513, 325 mil, ficha 529, 34 mil, ficha 532, 11 mil, ficha 533, 6 mil, ficha 550, 20 mil, ficha 568, 40 mil, ficha 571, 20 mil, ficha 573, 4 mil, ficha 579, 20 mil, ficha 587, 1 milhão, ficha 561, 35 mil, ficha 596, 4 mil, ficha 596, 4 mil, ficha 597, 35 mil, ficha 598, 113 mil, ficha 602, 55 mil, total 18 mil, 18 mil, 18 milhões, 501, 527 reais e 12 centavos. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem com o seu encontro. Aprovado. Artigo 2º. As despesas com a abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º desta lei, serão cobertos através de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e por excesso de arrecadação, conforme segue. Ficha 30, valor 3.253, 52 centavos, ficha 57, valor 168.840, 74, ficha 57, 168.840, 74 centavos. Ficha 58, 187 mil e 500 reais, ficha 59, 312 mil e 500 reais, ficha 60, 60 mil, ficha 62, 259 mil, 117 reais e 34 centavos. Ficha 63, 153 mil e 250 reais, ficha 64, 50 mil, ficha 72, 10 mil, ficha 82, 8 mil, ficha 119, 63 mil, 778 reais e 15 centavos. Ficha 197, 156 mil, 103 reais e 92 centavos. Ficha 201, 318 mil, ficha 203, 490 mil, ficha 211, 500 mil, ficha 214, 1 milhão, 476 mil, 673 reais e 33 centavos. Ficha 227, 10 mil, ficha 227, 10 mil, ficha 236, 343 mil, ficha 246, 40 mil, ficha 302, 5 mil, ficha 310, 5 mil, ficha 316, 110 mil. Ficha 316, 400 mil, ficha 345, 5 mil, ficha 374, 5 mil, ficha 378, 5 mil, ficha 407, 77 mil, ficha 420, 174 mil, 624 reais e 23 centavos. Ficha 421, 146 mil, 198 reais e 79 centavos. Ficha 426, 12 mil, ficha 458, 85 mil, 695 reais e 92 centavos. Ficha 459, 119 mil, 991 reais e 28 centavos. Ficha 462, 33 mil, ficha 513, 118 mil, ficha 543, 400 mil, ficha 553, 20 mil, ficha 557, 400 mil, ficha 578, 8 mil, ficha 586, 10 mil, ficha 587, 10 milhões e 500 mil reais. Ficha 587, 775 mil, ficha 588, 30 mil, ficha 589, 10 mil, ficha 601, 50 mil. Excesso de arrecadação, convênio Santa Casa sustentável, 118, 325 mil, total 18 milhões, 501 mil, 527 reais e 12 centavos. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiveram de acordo com a permaneção, como se encontra, aprovado? Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiveram de acordo com a permaneção, como se encontra, aprovado? Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 027, barra 2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de 18 milhões, 501 mil, 527 reais e 12 centavos. De autoria do senhor prefeito. Só para esse crédito adicional aqui, dos 18 milhões, 10 milhões, praticamente, é para pagamento de funcionários da prefeitura. Nada mais veneno a tratar, declaro encerrado a presença da sessão extraordinária. Música 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 Música